Opa pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas e nesse vídeo aqui eu vim dar o meu depoimento do curso Soldador Profissional. Tem muita gente perdendo dinheiro comprando esse curso aí em lugares errados. Eu vim aqui mostrar pra vocês aonde você deve comprar o curso original, o curso oficial com garantia, tá bom? Eu tô aqui filmando a página de venda com todas as informações do curso oficial. É inclusive esse curso aqui, pessoal, se você quiser adquirir, se você quiser ser aluno, vai estar no primeiro link da descrição, logo abaixo desse vídeo aí. Pode clicar aí que vai ter o link desse site aqui, que é o site oficial do curso completo Soldador Profissional, tá bom? Essa aqui é a página de venda, né? Onde tem um vídeo explicando mais sobre o curso, sobre os ganhos, sobre o salário de um soldador, tá bom? Aqui você clica pra você fazer a sua inscrição no curso, tá bom? E aqui embaixo, pessoal, tem todas as informações completas falando aí a quantidade de horas do curso, tá bom? A quantidade de vídeo-aulas, apostilhas e também o certificado que você tem. E mostra aqui também abaixo tudo que você vai aprender no curso, tá bom, pessoal? Do básico ao avançado, tá tudo aí, pra você não ter nenhuma dúvida. Tá tudo aqui, pessoal, é só você olhar com calma que você vai ver tudo que você vai aprender. Então, esse é o site oficial, tá bom? Tem aqui vários depoimentos aqui, pessoal, da galera que também tá entrando, tá bom? Que tá conseguindo dinheiro bacana aí como soldador. Então, se você quer trabalhar como soldador, quer ganhar um salário acima de 4 mil reais, esse curso aqui vai te ajudar, beleza? Então, assim, galera, é um curso que eu fiz, recomendo demais, tô muito satisfeito, tá bom? E eu super recomendo, vale a pena demais esse curso. Então, esse é o meu depoimento, só pra alertar vocês, pra tomar cuidado onde vocês for comprar, porque tá tendo muita gente vendendo esse curso aqui no grupo de Facebook. Porém, quando você paga, eles não te dão nada, não te enviam nenhum curso. Quer comprar com segurança? Compre pelo site oficial. E esse aqui é o site oficial. O link tá aí na descrição do vídeo e no comentário, beleza? Espero ajudar, né? Espero ter ajudado. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.